Música Começando mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias, hoje é dia 28 de fevereiro de 2019, último dia do mês, amanhã já é dia 1º de março, vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, você interagindo aqui com o nosso jornalismo, se você tiver alguma reclamação, situação aí do seu bairro, da sua rua, mande fotos e imagens para o nosso Zap Zap e se inscreva aqui no nosso canal, o canal da TV SM Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei, Isso, e também no sininho para que você possa receber todas as vezes as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá certo pessoal? Vamos lá então, a gente começa o nosso Jornal de hoje falando do trânsito SP-304, um acidente que ocorreu ontem pela manhã, foi registrado por sorte, sem vítimas, o condutor de uma saveiro que estava no sentido Piracicaba, ao frear para evitar o atropelamento de um cão, o carro que vinha atrás acabou batendo na traseira dessa saveiro, ocorrendo assim um acidente. Com sorte, ninguém se feriu, apenas danos materiais foram registrados nos veículos, a polícia militar rodoviária foi que atendeu a esta ocorrência. E atenção motoristas, chove muito forte hoje, nesta quinta-feira aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, para você que pega aqui a SP-304, a Luiz de Queiroz, muita atenção aí no acostamento da pista, devido à coaplanagem que tem na pista, a água acaba ficando acumulada ali na pista e os motoristas têm que redobrar a atenção. Vem aí o Carnaval 2019 e apesar de não ser considerado feriado no período de festas aí de Carnaval, as repartições públicas municipais, estaduais e federais e ainda os bancos, as instituições financeiras encerram o expediente amanhã, sexta-feira, e só reabrem na quarta-feira de cinzas. Aqui em Santa Bárbara do Oeste não é muito diferente não, viu? O comércio abre normalmente até segunda-feira e fecha na terça-feira de Carnaval e volta com as suas atividades na quarta-feira de cinzas. Vamos lá, vem junto comigo, olha só, vamos lá para o Vista Alegre, situação dos bairros, das ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje nós já citamos aqui no nosso jornal problemas que vêm ocorrendo ali na Rua da Pignidade, casas e imóveis abandonados. Os moradores lá do Vista Alegre continuam reclamando desses imóveis, dessas casas abandonadas pelo bairro. É, olha só, teve lá uma casa interditada que nós mostramos aqui no jornal da TVSB Notícias, agora uma outra casa e na mesma rua, no mesmo bairro, gente. E o problema é o seguinte, ratos, cobras e tá virando até motel. E também o mosquito da dengue é o maior medo também dos vizinhos aí desses imóveis que estão abandonados. Eu fui até lá e você vai acompanhar a reportagem que eu fiz juntamente com imagens de Josué Silva. Nós estamos aqui no Jardim Vista Alegre, na Rua da Pignidade, pra mostrar pra vocês a situação que está aqui, gente. Olha só, pessoal. Essa casa aqui, ó, está interditada pela Defesa Civil. E a gente vai entrar nela agora pra ver o perigo que ela está ocasionando aqui pros moradores aqui do bairro. Vamos entrar junto comigo aqui? O Sr. João está nos acompanhando, é morador aqui do bairro. A gente pede pra que a Prefeitura possa tomar ciência. Olha só, caramujos, olha só. Aqui, ó, bem aqui, caramujo. Esses caramujos acabam entrando nas residências aqui do lado. Olha a situação disso aqui, gente. A gente vai entrar com bastante cuidado porque corre o risco de cair tijolo, telhas. Olha só a situação, né, desta, dos cômodos aqui que a gente mostra pra vocês. As pessoas acabam vindo aqui na calada da noite também pra dormir, fazer suas necessidades. O mau cheiro acaba invadindo aqui as casas vizinhas. Olha só, aqui tem muito cuidado aqui, ó, porque o nosso cinegrafista está nos acompanhando também. A gente mostra aqui, ó, olha os telhados, como é que está. Está tudo desabando. O que deve ter de bichos aqui, ó, é inacreditável. A gente mostra, mostra também o perigo ali daquela caixa d'água. Aquela caixa d'água, ela está aberta. E há possibilidade também de ter dengue ali, veja só. Ainda mais nesse período de chuvas e sol ao mesmo tempo. Opa, muito cuidado aqui. A gente está mostrando pra vocês o trabalho que o município poderia fazer de fiscalização, mas, infelizmente, olha a situação disso. Essa casa já está interditada há bastante tempo, viu? Já está interditada. Veja só, o mato está cobrindo já aqui, ó. Essas árvores que acabaram nascendo são pragas. O mato invadindo aqui também o muro das casas vizinhas. Olha só aqui, ó, esse caramujo, ele sobe aqui, ó, na árvore. Veja só. Está aqui nesta árvore. Aqui tem mais outro aqui na parede. Alojado aqui, ó. E a gente mostra também aqui desse lado, ó. Aqui tem um. Aqui tem dois. Esses caramujos estão invadindo também os telhados, as casas vizinhas aqui dos moradores da Rua da Bignidade, Jardim Vista Alegre. Olha só, a gente mostra este tijolo aqui, ó, que está quase caindo. Ele está sendo amparado aqui por essa barra de ferro. As crianças acabam vindo aqui com inocência. E você imagina o perigo que pode ser um tijolo desse cair na cabeça de uma criança. E tem mais aqui, ó. Esses tijolos aqui já caiu o teto, desabou. Está vendo só? E com o tempo, a probabilidade disso aqui tudo vira para baixo também. É muito grande. Segundo aqui os moradores, essa casa está interditada há mais de quatro anos já. Olha, essa casa que a gente acabou de mostrar para vocês, veja só. O carnê do IPTU chegou aqui, ó. E os vizinhos foram que receberam. Então quer dizer que sinal que tem dono. Que esse dono agora possa tomar as suas providências referente a este imóvel aqui na Rua da Beignidade. Aqui no Vista Alegre já é comum casas abandonadas como essa aqui que a gente vai mostrar para você mais uma vez. A gente voltou aqui no bairro, veja só a situação. Já começando pela entrada aqui deste imóvel, olha só. Temos vários entulhos, lâmpadas, caixas de madeira, olha, pedaços de pedras, tijolos, telhas. Temos aqui, olha aí, ó. Perigo também de escorpiões, bichos aqui embaixo desse colchão. Gente, olha só essas plantas, essas mamonas aqui. Essas plantações que cresceram com o passar do tempo. Veja só, é mais uma casa abandonada que a gente mostra aqui a situação para você no Jardim Vista Alegre na Rua da Beignidade. E aqui, olha só, os moradores já não aguentam mais. A gente vai entrar com bastante cuidado porque até a faixa de interdição desse imóvel já foi tirada, né? Tinha aqui fitas de isolamento. Veja só, situação lamentável, inadmissível e os moradores vizinhos aqui são obrigados a conviver com isso, né, gente? Infelizmente, essa é a nossa reportagem aqui da TV SB Notícias mostrando o que deve ser mostrado, né? Olha, essa parte aqui mesmo que a gente mostra já desabou, caiu tudo, ó. Foi telhado abaixo e fica esses entulhos aqui, ó. Cobras já apareceram nas cozinhas aqui das residências vizinhas. E isso não é problema de dois, três anos, não, tá? Aqui, esse problema já se arrasta por mais de 15, 18 anos. E ninguém faz nada. Muito difícil. A gente mora aqui, o mais prejudicado é a minha cunhada que mora encostada, né? Aparece cobras, tudo quanto é bicho parece. Então a gente fica preocupado com as crianças, né? Apareceu cobra aí, levei lá na defesa civil quando era lá perto do... ali... Lá na Avenida Santa Marta. Isso. Levei lá e eles não veio resolver nada. Tacaram o fogo, aí eles vieram duas vezes apagar o fogo, mas também não resolveram de fechar, de limpar nada. Escorpião entra aqui, é doidado. Parece que é comum, né? Imóveis abandonados no Vista Alegre. Moradores, então, estão pedindo providências por parte do Poder Público Municipal. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Uma ótima quinta-feira a todos. Uma boa chuva, né? E cai chuva aqui na região de Santa Bárbara do Oeste. Chuva gostosa, maravilhosa, calma, tranquila. Amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal. Até amanhã, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.